Sobre o amor e o desamor Sobre a paixão, sobre ficar, sobre desejar Como saber te amar, sobre querer, sobre entender Sem esquecer Sobre a verdade e a ilusão Quem afinal é você? Quem de nós vai mostrar Realmente o que quer O coração Nesse furacão Ele adonde estiver O meu querer É complicado demais Quero o que não se pode explicar Aos normais Sobre o porquê De tantos porquês Me responder Entre a razão E a emoção Eu escolhi você Quem de nós vai mostrar Realmente o que quer O coração Nesse furacão Ele adonde estiver O meu querer É complicado demais Quero o que não se pode explicar Aos normais Sobre o porquê De tantos porquês Me responder Entre a razão E a emoção Eu escolhi você Eu escolhi você Eu escolhi você Para o porquê